Uma pesquisa divulgada hoje pelo Diese mostrou que só no mês passado, mais de 330 mil pessoas ficaram desempregadas em Salvador e região metropolitana. Os principais setores responsáveis foram o comércio e a construção civil. Flávio conseguiu um emprego nesta loja há pouco tempo, mas lembra que já ficou três anos sem trabalhar. É complicado, ficar sendo sustentado pelos pais não tem como. A população economicamente ativa da região metropolitana de Salvador é de quase 1 milhão e 900 mil pessoas. Mas no mês passado, 335 mil trabalhadores ficaram desempregados. Comparando os meses de agosto e julho, também houve uma queda de 1,2% no número de pessoas ocupadas. O crescimento da taxa de desemprego é devido principalmente à não geração de pós-trabalho. A gente teve uma redução no mês de 19 mil pessoas entre os ocupados, que só foi minimizado porque tivemos 20 mil pessoas a menos na população economicamente ativa. Os números do desemprego fazem parte de uma pesquisa realizada pelo Diese, em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, e foram divulgados hoje. A pesquisa é feita mensalmente em cerca de 2.500 domicílios, onde todas as pessoas maiores de 10 anos são entrevistadas. Além da taxa de desemprego, a pesquisa também analisou o índice de ocupação, nível de rendimento e setores econômicos que mais geraram emprego e os que tiveram redução de vagas. Agosto foi o terceiro mês consecutivo em que o número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho diminuiu. E essa queda se concentrou principalmente no comércio e na construção civil. Nós estávamos com nível elevado porque é um ano eleitoral, muitas obras públicas sendo concluídas, né? E as obras residenciais, a gente sabe que houve um pequeno desaquecimento no mercado de construção de habitação. Mas, segundo este coordenador da Secretaria do Trabalho, existem áreas em ascensão com forte geração de emprego. E as vagas muitas vezes não são preenchidas por falta de mão de obra qualificada. O setor eólico, o setor de logística, o setor de mineração, que eu creio que são setores que são novos e outros são setores que estão ressurgindo no estado da Bahia. E alguns deles a gente tem dificuldade de mão de obra, mas há também, paralelo a isso, uma ascensão de vagas para esses setores.